A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EnfQUE A CIDADE NO BRASIL Ilust� Abro Eu achei que eu vivia bem É, mas tava errado Se vou vir com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é do gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Eu achei que eu vivia bem É, mas tava errado Se vou vir com a mulher Que bebe dobrado Não aguentei o embalo Ela não tira o copo da mão Cachaça é do gargalo Pra mim não dá não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não Mulher, toma decisão Toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça nem água não E aí, o povo assim Agora eu tô fazendo o meu lado Olha o meu lado Tá, mas tem uma filha E aí, o povo assim Agora eu tô fazendo o meu lado Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Você tem duas opções Amor ou um litrão Ser feliz do meu lado Ou viver na solidão Moça Flor diz, de um rio moda masculina, carreta Moça Flor Alô meu amigo Júnior, supermercado me parou lá em São Paulo Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe encontre lá no Ceará Uma vaquejada quando cê for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só se eu for o piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro verdadeiro Um escudeiro sem receio, se precisar perigoso Faz o almoço, serve a mesa, beija o seu corpo todo Faz cerveja depois de beijo de novo Lava a louça, apaga e acenda o seu fogo Joga no seu jogo Meu amor, se eu te perder é pra te encontrar Quem sabe encontre lá no Ceará Uma vaquejada quando cê for lá Se for pra ser acho que demorou Minha nave voa por tanto lugar Seu coração é meu aeroporto Pra viajar tem que passar por lá Pra pilotar só se eu for o piloto Caprichoso, cuidadoso e amoroso Um bom moço, estudioso, atencioso Corajoso, companheiro verdadeiro Um escudeiro sem receio, se precisar perigoso Faz o almoço, serve a mesa, beija o seu corpo todo Faz cerveja depois de beijo de novo Lava a louça, apaga e acenda o seu fogo Joga no seu jogo E se vai pegar a de roqueiro Em nome do top é vento Ela chegou mudando tudo Coloriu o meu mundo O meu preto e branco agora tem a cor do amor Só ela tem o que eu procurava Agora não falta nada Me aposentou da noitada quando me beijou A gente juntou e ficou tudo bem melhor Combinação perfeita, tipo sanfone e pó A gente é ouro, tesouro Respeita Ah, 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 ah Ah, 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 ah Isso é pegada de vaqueiro Quem é ela? Chegou mudando tudo Coloriu meu mundo O meu preto e branco agora tem a cor da moça Só ela tem o que eu procurava Agora não falta nada Me aposentou da noitada quando me beijou A gente juntou e ficou tudo bem melhor Combinação perfeita, tipo sanfone, pó A gente é ouro, tesouro Respeita Lá sou o vaqueiro Prendeu meu coração igual Você é a chuva na seca do meu sertão Não te largo não, não te largo mais não Lá sou o vaqueiro Prendeu meu coração igual o meu cabelo Você é a chuva na seca do meu sertão Não te largo não, não te largo mais não Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas erradas Haja colírio Haja colírio Nesse olho vermelho Você chorou mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, tá sofrendo Tá sofrendo, né? Nega não Vai vir e vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Se não voltar pra mim Mari Fernandes Você prometeu Você prometeu Você prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas noitadas Ficadas erradas Ficadas erradas Ficadas erradas Haja colírio Nesse olho vermelho Cê chorou mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Haja colírio Nesse olho vermelho Cê chorou mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Esse olho vermelho Cê chorou mês inteiro Haja copo pra esconder Sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não Tá assim E vai piorar Se não volta ligeiro pra mim Se não volta pra mim Haja colírio Haja colírio Alô, Patro Salsini Não dói, não dói A gente se racha Alô, Marquinhos A Integra Mix Essa é pra você, meu irmão O homem que representa Tá sofrendo, tá sofrendo E vai piorar É a graça A CIDADE NO BRASIL